Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Antes de começar o vídeo, eu queria convidar todo mundo a assinar o canal, se ainda não fez, e também a visitar o website Mr. Charuto. Uma vez na homepage, para acessar a loja, basta vocês clicarem em Apoie, na barra de navegação, ou então na homepage, depois que você rolar a página um pouco, também tem um botão amarelo escrito Apoie. Clicando neles, você chega na página da loja. O apoio de vocês é fundamental. O vídeo hoje vai ser um par de um charuto e uma bebida. E a sugestão foi do Ricardo Zampieri. Ele sugeriu para a gente um vinho do Porto, para acompanhar um charuto Conerica. O charuto que ele escolheu, vou deixar isso cair, é este aqui. É um Drew State Undercrown Shade in Grand Toro. É um charuto no formato Toro, como o próprio nome diz, com 6 inches por 52, tem um wrapper equatoriano de folhas Conerica, um binder Sumatra e o filler da República Dominicana, um fumo Criolo 98 e um fumo nicaragüense Corojo e Criolo. São dois fumos nicaragüenses, na verdade. Esse é um charuto que foi fabricado em 2000... Ah, o Blend foi lançado em 2015. A data de fabricação desse stick aqui, especialmente, eu não sei. Mas ele é um charuto nicaragüense. A Drew State é uma empresa nicaragüense. Um vinho... Ele está ali, eu não peguei, mas eu vou mostrar daqui a pouco. É um vinho Graham's Ten-Year-Old Tani. É um port wine, um vinho do porto. Também vou falar algumas características do vinho, que eu pesquisei para falar e tudo. E vamos... O fato de... Vamos cortar o charuto e ver... Antes disso, antes de cortar, vamos falar um pouco da aparência desse charuto, que eu acho que vale a pena, tem algumas características que eu queria falar. O primeiro wrapper, ele tem uma... Ele é um corner cut, é um corner cut... As folhas corner cut são, normalmente, folhas muito finas, folhas mais frágeis. Então, vocês podem ver que tem aí umas... Os veios, né, da folha, apresentam uma certa rugosidade em torno do veio, como se a elasticidade da folha... São folhas bem elásticas. No ponto de encontro ali da folha, dos veios, com aquela emenda, vamos dizer assim, dá umas ruguinhas. Vocês estão vendo na foto aí o que eu estou me referindo. E tem uma band muito bonita, uma band branca com o leão, né, esse animal aqui, em cima da coroa de cabeça para baixo. E é legal porque no corner cut, o fundo da band é branca. No sun ground, o fundo da band é vermelha e no maduro, o fundo da band é azul. E é exatamente igual, mesmo design, mesma impressão, mesma espessura de papel. Eles seguem muito bem o branding, mudando as cores de acordo com o wrapper. Eu acho isso fantástico. E o cheiro dele é extremamente suave, praticamente inexistente, assim, você determinar, conseguir detectar qual aroma que é. Eu vou chamar de simplesmente um feno seco, sem doçura, sem nenhuma pimenta, nada, nenhuma cremosidade, um cheiro de óleo, oleoso, nada disso. É extremamente suave. E é legal que as duas vezes tem a banda aqui no pé, escrito shade, elas são perfeitamente alinhadas. Então isso é um cuidado também, eu acho bacana. Deixa eu tirar a primeira banda aqui. Hoje eu não vou precisar do canivete. E vamos cortá-lo, agora sim. Esse cortador, ele é muito legal, ele é muito, é um corte rápido, né, ágil. Opa, sujei tudo a mesa. Vamos lá então acendê-lo. E ver o que ele vai ter para nos oferecer. Esse Conericat, gente, é um Conericat que tem um tratamento, não é um Conericat, esse blend, né, não o wrapper, eu estou me referindo ao blend, um charuto Conericat. Como eu disse no vídeo passado do Aging Room, eu mencionei que eu tinha fumado o Aging Room 4 em Conericat, e tinha achado ele bem legal com o tratamento, uma folha Conericat do wrapper, bem tratada e com uma, e era um blend bem, com personalidade, não era aquele blend Conericat tradicional de um tempo atrás, que era lavado, sem sabor, tipo uma, fumar uma bag, uma paper bag. Esse cigarro aqui também, eu já sei, eu já fumei ele antes, é um cigarro que tem personalidade, é um Conericat em que todos os fumos, o processo de fabricação, de tudo, é muito bem cuidada. A Drew Estate é uma empresa de qualidade, isso se reflete no Conericat também, não só nos outros mais famosos, tipo Liga Privada ou o Undercrown Maduro. Aqui também tem a mesma qualidade, a mesma qualidade mesmo, a mesma qualidade de todos os outros blends da Drew Estate. Um fluxo facílimo, super generoso, uma palavra certa. Em 2015, eu esqueci de falar isso, quando esse charuto foi lançado, foi uma surpresa no mercado, porque a Drew Estate lançou um charuto Conericat. Mas aconteceu que a Padron também, no mesmo ano, lançou o Padron da Amazon. Então foi mais ou menos, é um ponto onde, em 2015, a indústria de charutos que abastece os Estados Unidos se identifica como um ponto de virada, de guinada do rapper Conericat. Onde empresas tradicionais na fabricação de charutos full body, que nunca deram muita bola para o Conericat, resolveram fazer versões Conericat com um pouco mais de intensidade do que aquele Conericat tradicional, lavado, sem grandes complexidades e sem sabores perceptíveis, de fato. Esse aqui tem sabores, assim, já no início da corrida, se a gente já percebe, tem um sabor bem adocicado, frio, mas não cremoso. É um sabor bem que a gente pode chamar, nessa altura do campeonato aqui, eu vou chamar de vanila. A fumaça é cremosa, a fumaça é macia, ela é suave, mas não tem o sabor de creme, aquela oleosidade que a gente sente no creme, como se fosse um creme de leite, uma manteiga, uma coisa assim. Ele não tem isso. Mas tem uma doçura caramelada, meio vanila, muito agradável, uma madeira bem suave no fundo. Nada muito pesado. E vocês veem, apesar da quantidade de fumaça, da generosidade da fumaça, ele queima muito devagar. Ele não é um charuto que queima muito rápido, que são algumas características da fabricação do charuto da Drew State. O retro rail, no máximo, incrementa um pouco a madeira. Não chega a ser uma pimenta, nem nada disso. Mas é bem, tudo ainda, bem suave, bem agradável a qualquer paladar, sem nenhuma agressividade. Eu já estou fumando esse charuto por uns 15 minutos, mais ou menos, a queima perfeita. Tem uma cinza super compacta, uma cinza que não dá aquelas ondas, aquele stack of diamonds, uma cinza diferente. Mas tudo, performance dele, sem problema nenhum. Então, os sabores dele, aconteceu o seguinte, em relação aos sabores. Ele estava muito suave no início, nesses 15 minutos, houve uma pequena mudança em termos de intensidade do body. Já está aquele sabor de madeira, já está bem mais presente, já está correndo do draw para o finish, ficando aqui, eu estou sentindo a madeira ainda. E veio uma pimenta bem suave, mas o sabor mesmo de pimenta, uma pimenta branca. Não uma pimenta do reino, e nem uma pimenta mais vermelha, não. Mas bem aquela pimenta branca, bem suave, bem compatível com o Conerica. Não tem, bem harmônica, né? Não tem nenhuma briga entre aquela doçura, madeira do Conerica com essa pimenta que veio agora. Mas está um pouquinho mais, tão médio, vamos dizer. Não está tão suave como antes. E eu quis até puxar de novo aqui, porque no final do draw, eu sinto na ponta da língua algo que está me lembrando um sabor de pão. O sabor do grão, do fermento, está assim, está vindo, agora está ficando mais, está indo junto com a madeira para o finish. É uma, 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 mais uma coisa que veio dentro do, do blend agora. Muito legal. Bom, mas vamos agora falar do vinho. O vinho é este aqui. O Graham's Ten-Year-Old Tonny. É um vinho do Porto. É um vinho que tem uma característica legal, que é esse, tonny quer dizer, se refere à cor do vinho nesse estágio, depois dos 10 anos de envelhecimento que ele teve. É um blend, tem alguns vinhos aqui. E os vinhos, quando foram blended para criar este, essa bebida, eles eram vinhos mais vermelhos, de um vermelho mais vivo, um vermelho mais escuro, talvez, mais saturado, a palavra é essa. E com o passar do tempo, eles são envelhecidos, foram, né, a mistura foi envelhecida em barril de carvalho. E ali houve uma descoloração do, não sei se esse é o termo correto de se usar no caso dos vinhos, mas houve uma alteração na cor do blend. Aquele vermelho saturado, ele foi mais para um tom mais laranja, mais marrom. E essa palavra, tonny, quer dizer isso, quer dizer, vem da raiz de tan, que é bronzeado. Então, é uma, se refere à cor do líquido que está aqui dentro. Aí, na minha breve pesquisa para fazer esse vídeo, para ficar à altura do Ricardo Zampieri, eu cheguei à seguinte informação, que esse vinho, ele deve ser servido num cálice, no caso, ele se refere a um copo, com pelo menos, uma capacidade de pelo menos 6 ounces líquidas. Que é, esse aqui deve ter um pouquinho mais do que isso, eu evidentemente não vou colocar 6 alças de vinho aqui, mas vou servir aqui para que ele possa expandir, para que ele possa liberar todos os aromas e todo o processo dele. É bom que ele passe antes que a gente beba. Tem uma cor bem mais clara, deixa eu colocar a garrafa aqui para evitar algum acidente. Daqui eu já estou sentindo um cheiro de fruta vermelha, um cheiro doce, muito... Nossa, esqueci de dizer, ele tem o Proof de 40, que é a mesma coisa de ABV, álcool por volume, que é 20%. Proof de 40 é o teor alcoólico de 20%. É um cheiro doce, de uva, mas tem alguma outra coisa, eu não sei distinguir, e vamos lá. O álcool não é agressivo, uma salivação enorme, enorme, que eu estou sentindo aqui agora. E eu não sei se eu vou falar uma coisa, uma blasfêmia, mas a fruta que eu estou sentindo está me lembrando muito figo. Doce, figo e um álcool bem agradável, bem, bem, bem suave até, apesar de ser 20%. Talvez a doçura, né, seja inibida essa sensação, fica bem doce. Eu esqueci que era um Drew Estate, fiz um Double Puff, não preciso, os charutos deles são generosíssimos em termos de fumaça. Acabou que eu nem me assustei com a fumaça e nem senti. Predomina o sabor do vinho até agora, mas deu uma... Tá, os dois estão me dando uma lembrança de caramelo, mas de uma bala. É um caramelo extremamente doce. A pimenta não está vindo, eu não estou sentindo nada na língua que seja da especiaria, né, do bite, da mordida da pimenta. O sabor de pimenta branca também eu não estou sentindo mais. Mas tem um caramelo, tem uma... é completamente diferente da doçura do vinho depois que eu fumei. Se tornou um outro sabor, não é mais o sabor das frutas que eu estava sentindo. E mesma coisa com o sabor do pão, eu também não sinto mais. Não, eu acho que não sinto. Mas estou sentindo, esse é um sabor de caramelo com algo a mais, que eu não sei se é madeira, se é o pão, tem alguma coisa diferente aqui. Deixa eu continuar aqui, às vezes eu consigo me expressar melhor depois. Muita fumaça. Agora eu já estou aqui no meio do segundo terço, ou mais até, e eu parei um pouco de tomar o vinho, para sentir o que está acontecendo no charuto, depois de ter fumado praticamente meio charuto. O sabor de... aquele sabor de fermento, de pão, ele está bem firme, está bem perceptível. A doçura, eu não posso dizer que vem do charuto depois que eu tomei o vinho, mas eu continuo com o sabor doce no meu paladar. A cremosidade da fumaça continua, o fluxo tranquilo, sem problema nenhum. Mas a madeira do charuto, ela foi, de certa forma, transformada numa outra coisa por causa da madeira do vinho, eu acredito. Eu acho que as duas madeiras juntas, mais a doçura do vinho, natural do vinho, estava dando aquele caramelo, aquele... lembra que eu falei que tinha um sabor, que estava acompanhando o caramelo? Para mim, é a mistura das duas madeiras com a doçura. E mais alguma coisa, vinda do charuto, que adiciona ali um outro nível. É muito complexo o que está acontecendo. É muita... muita informação ali, muita... a língua, as células sensitivas são bombardeadas por muitas coisas ao mesmo tempo. Então, o que eu estou sentindo é isso. Às vezes, eu sinto também no finish, depois que eu tomei um pouco do vinho e fumei, depois de ficarmos três, quatro drosses sem tomar o vinho, eu senti no finish de tudo, da dupla, eu senti a canela. Uma ardência da canela quando eu tomo o vinho. Quando eu não tomo, eu não sinto essa ardência da canela só no charuto. Está sendo uma experiência, um desafio quase, essa combinação dos dois, esse par. E eu vou falar disso já já, aonde que fica esse desafio para mim, as razões de ser um desafio. Deixa eu dar mais uma puxada aqui, que ele deu, eu não puxei bem. E o cheiro que eu sinto enquanto eu estou puxando é o cheiro mesmo da folha de tabaco, aquela cheira, o cheiro da oleosidade do tabaco, é muito, muito legal. Aqui sem, sem aquela, o cinnamon, a canela. E a doçura vem com a madeira e se transforma em uma outra coisa, completamente diferente. O vinho tem um bode mais fundo, não é muito mais forte do que o do charuto, mas o bode do vinho predomina, os sabores, os doces, tudo ok. Agora eu estou sentindo a ardência que eu falei na língua. Bom, mas vamos lá, deixa eu falar um pouquinho da Drew State. Recentemente eu fiz um review do Undercrown Maduro, que é o primeiro. E eu falo, tem até o vídeo, vou colocar o card aqui agora, dê uma olhadinha, que eu falo um pouco da, de como que ele foi, como que o blend foi criado e tudo. E essa versão conerica não é simplesmente a troca de rapper. O Binder e o Feera são diferentes, são outros fumes, outra composição, mas foi desenvolvido... Desculpa. Foi desenvolvido pelo mesmo grupo de funcionários que desenvolveu o Undercrown Maduro. Então, ele não é uma... ele é, na verdade, tal qual o original, uma criação coletiva dos funcionários, dos enroladores de charutos da Drew State dentro da fábrica. E o pessoal da Drew State, o Blender, que é o Willie Herrera, ele é muito orgulhoso, no bom sentido de ser orgulhoso, desse resultado obtido com a participação dos funcionários fazendo essa... chegando ao blend. Mas, definitivamente, a palavra é dele, né? A palavra final é dele, ele que decide qual blend, que é o blend aprovado. E, segundo eles, demoraram um ano para chegar exatamente em quais fumos e em qual mistura de fumos seria um blend compatível com a linha do Undercrown. Tem também, como eu disse, o Sunground, mas aí eu já não tenho as informações, o processo eu não sei exatamente como que foi desenvolvido para isso, tá? Para o Undercrown. Quando eu disse que está sendo um desafio para mim esse par, é porque quem já segue o canal há algum tempo, que eu já disse algumas vezes, eu não tomo vinho. É uma bebida que não faz parte do meu dia a dia. É uma bebida que nunca... eu nunca tive o hábito de tomar. E tem três causas para isso, tá? Uma causa, uma delas... eu posso nominá-las o seguinte, é uma prevenção minha, uma limitação que eu tenho e um desconhecimento que é causado pelas duas primeiras coisas que eu citei. A prevenção é o seguinte, em, sei lá, nos anos 90, que eu comecei a me interessar mais por essa coisa de sentir os sabores, comecei a criar aquela biblioteca de sabores na minha memória, como eu disse no vídeo de como reconhecer os sabores de um charuto, foi natural para mim me aproximar do vinho. E algumas pessoas que eu conhecia, eu tomava um vinho, eu tinha um conhecimento maior, e acabou que, quando eu me aproximei disso, eu tive uma sensação de que havia ali uma preocupação maior com o significado social de se tomar vinho, de se conhecer vinho, do que uma preocupação em realmente conhecer a matéria, aprofundar, entender, discutir as razões, e adquirir conhecimento em relação aos sabores do vinho. Então, eu recuei e isso criou em mim, eu não estava ciente disso na época e tudo, uma prevenção a culto ao vinho. Está certo? E aliado a isso, tem uma limitação que talvez seja a oriunda dessa, mas o paladar, o meu paladar, não responde bem ao vinho. Eu, o tanino, eu sinto uma pressão na minha língua que não é agradável para mim quando eu tomo vinho. As poucas vezes que eu tomei vinho para experimentar, para às vezes ser gentil com alguém, ou então mesmo numa tentativa de modificar, de ampliar as minhas possibilidades, eu sempre esbarrei numa insatisfação minha em relação aos sabores do vinho. Certamente não é só isso, tem alguma coisa a ver com a prevenção, eu tenho certeza disso. Deixa eu só dar mais uma puxada aqui para ele não correr o risco dele apagar. E eu, tanto que eu chamo isso de uma limitação que eu tenho em relação ao vinho. E, às vezes aí, quando eu tomo vinho, eu sempre procuro rapidamente tomar um gole de água para limpar meu palato e ter essa... sempre me sentir mais confortável. e certamente decorrência dessas duas primeiras que eu falei veio o desconhecimento do vinho. Já me disseram que eu nunca tomei o vinho certo, que eu não tomei na ordem certa, que eu não fui iniciado propriamente, de uma maneira apropriada. E eu tenho certeza disso, é um fato, eu nunca fui educado educado nos vinhos como eu me eduquei e procurei educação e recebi informação para as outras coisas que me interessam mais, né? Ou me trazem mais prazer sensorial do que o vinho. Então, quando eu pedi num vídeo que as pessoas que assistem o canal, os assinantes, os membros do grupo de WhatsApp e tudo, me propusessem pares de cerveja e... de cerveja, não, desculpa, de charuto e bebida, é porque eu gosto muito de cerveja, é um ato falho. E apareceu essa proposta do Ricardo Zampieri de um charuto com o vinho do Porto, eu falei, isso é uma grande oportunidade para eu novamente tentar abrir o meu paladar, de tentar me expor a uma bebida que eu não conheço, que eu não... tô muito... nunca estive muito propício a beber, eu nunca recebi como... eu tenho certeza que ela merece ser recebida, mas eu falei, vou... esse é o primeiro vídeo que eu quero fazer exatamente para eu passar por esse processo com o charuto, de uma forma mais elaborada, de uma forma mais... num processo, e não só num bebê, não gosto, tchau, não, não, queria uma coisa um pouco mais que me trouxesse alguma coisa que eu aprendesse numa oportunidade de fazer isso também num vídeo, eu tô achando muito, muito legal e essa complexidade toda que eu tô alcançando aqui do vinho do Porto com um charuto de body médio, alguma coisa, não tem nada excessivamente alto que eu não gosto, tá sendo uma oportunidade de tanto e eu devo dizer que tá sendo prazerosa, tá ok? Ricardo, obrigado pela sugestão que você me deu, tá legal? os charutos da Drew Stay tem um fluxo impecável, é nada melhor que um charuto com bastante fumaça, né? O último também foi a mesma coisa, então que bom que a gente tá fumando aí charutos generosos em termos de fumaça. Bom, acontecendo o seguinte aqui, o charuto ganhou um pouco mais de body, mas continua médio ainda, só que ele tá agora com uma pimenta bem mais acentuada, juntamente com o sabor de pimenta mesmo, o sabor daquela pimenta branca voltou bem, bem acentuado e também com o bite da pimenta, as agulhadas na língua, que quando eu bebo vinho ficam ainda mais perceptíveis, mas o sabor se torna mais um sabor de canela pra mim. É a mistura ali com muita madeira, também, e muita doçura, uma coisa, uma doçura caramelada, uma doçura diferente da doçura original do Rapper Cornelica quando eu fumei antes de beber. E as, acho que o meu paladar se adequou melhor ao vinho já, nesse tempo que eu tô tomando e fumando, e eu tô percebendo bem as frutas agora. Frutas vermelhas, frutas secas, frutas escuras, não me remete tanto ao figo como me remeteu logo no início, logo de cara, mas há um, as frutas sim, então, o pretão tá bastante complexo, eu não sei dizer quem tá destacando o quê de quem, mas é uma experiência, é uma riqueza de sabores muito interessante, eles se equilibraram de uma forma muito boa, tá? Eu quase falei harmonizaram bem, porque é sobre isso que eu quero falar, sobre esse verbo, né, harmonizar. Eu acho que é uma boa oportunidade aqui, nesse vídeo, já que eu falei do vinho, da minha prevenção com o vinho e tudo mais, eu, já me perguntaram duas vezes, por que que eu não faço vídeos usando a palavra harmonização? E eu falo sempre de pares, tá? Isso é uma preferência minha ou um pouco a a presença da língua inglesa na minha vida. Aqui não se usa esse termo, harmonização, e pra mim, eu, isso é uma coisa só minha, não é uma coisa que se aplica a mais ninguém, eu não tô falando isso em função de ninguém, tô só respondendo uma pergunta que me foi feita e acho que eu nunca respondi, mesmo pras pessoas que me perguntaram privadamente. Então eu quero responder aqui em público agora. Eu acho que usar esse termo harmonização coloca uma glamorização ao fato de se fumar e beber ao mesmo tempo. E eu prefiro muito mais essa palavra par, e eu até gostaria de ter usado o verbo parear, mas eu acho que ia soar um pouco estranho pra algumas pessoas, da mesma maneira que harmonizar que soa estranho pra mim. Então é uma, como eu disse, é uma postura pessoal mesmo, é a minha preferência de usar as palavras com uma significação que eu acho adequada pro que ela está se referindo. Isso pra mim é um par e não uma harmonização. É só respondendo a pergunta, não tem nenhuma outra camada de significado no que eu tô falando. Deixa eu bater a cinza aqui porque eu quero dar mais uma puxada e eu não quero que caia de novo a cinza aqui e faça a lambança que fez há uns minutos atrás. e eu não vou me furtar a oportunidade. Olha, bastante pimenta agora. O sabor de madeira que vem junto com o vinho com o charuto é muito agradável. E a salivação de novo que eu me referi no início, quando eu coloco o vinho na boca a salivação vem enorme e ela ajuda até a melhorar a percepção dos sabores. muito, muito legal. A canela um pouco e depois que o charuto ganhou corpo aquele sabor de pão de fermento desapareceu. Não tô sentindo mais. A madeira preponderou muito. Bom, mas o que eu tava dizendo é que eu não quero me furtar também a oportunidade de falar de um outro termo que eu não uso também que uma pessoa só me perguntou e eu não respondi eu vou querer responder agora que me perguntaram por que que eu nunca falo que eu degusto um charuto. Tá? A mesma ideia que eu falei sobre a harmonização sobre harmonizar se presta a degustar. Pra mim charuto se fuma. Esse é o verbo correto. Isso é o que soa bem nos meus ouvidos e eu me sinto confortável em falar. Eu fumo um charuto e eu faço um par de bebida e charuto. É só a minha opinião só a minha prática do dia a dia que eu levo pro vídeo com o com o jeito que eu sou da minha maneira de ser aonde uma certa glamorização não cabe. Eu prefiro o conhecimento do que a performance. É só o meu jeito de ser. Tá legal? Então eu queria mais uma vez agradecer o Ricardo pela oportunidade. Agradecer a todos que sugeriram pares também. Eu vou fazer mais alguns. Daqui a pouco eu vou pedir de novo pra vocês sugerirem. Sintam-se à vontade pra me sugerir outros charutos que podem ser um bom par com esse vinho do Porto que eu quero aproveitar que eu me dispus a tentar entender conhecer e ter um pouco mais de envolvimento com o vinho aliado aos charutos. Ver se eu consigo perder essa prevenção que eu tenho e ganhar com isso ficar mais um fumante de melhor qualidade a partir disso. Não deixem de assinar o canal e se você ainda não visitou o website do Mr. Charuto tá aqui o endereço visite e não deixe de apoiar o projeto lá no website. Muito obrigado até a próxima e fumem bem! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau.